Música Aqui no Descubra UFSM, além de conhecer os cursos que a universidade oferece, você também pode tirar algumas dúvidas sobre as suas aptidões. Aqui no teste vocacional, você pode vir e descobrir qual a sua real vocação. Vocês já fizeram o teste? Sim, já fiz o teste, gostei muito, deu os resultados que eu queria. Qual a área que você pretende seguir? Engenharia da Telecomunicações. E vocês, meninas? O meu teste deu História, que é bem o que eu queria mesmo, e é um teste bem interessante, porque a gente aprimora o que a gente vai fazer, a gente descobre novos cursos, também é bem interessante, eu gostei bastante. E tu teve alguma surpresa ou foi o que tu esperava? Eu tive uma surpresa, deu comunicação, eu queria mais a área da História, mas eu me interessei bastante, vou ver o que eu posso fazer na área da comunicação, e isso é o que eu quero para mim. Vocês já chegaram a visitar algum stand lá dentro? Já, a gente já visitou, sim, já visitou História, Arquivologia, Ciências Contábeis, vários cursos. O que vocês estão achando do evento? Muito bom o evento, bem organizado, e está melhor do que o ano passado, eu achei. Muito bom. Fala um pouquinho, então, como funciona o teste vocacional. Certo, a gente está aplicando 20 protocolos por turno, né, onde os alunos do terceiro ano da preferência vêm aqui buscar esse aconselhamento. É um teste psicológico, né, da orientação profissional, mas na verdade ele não é um teste fechado que vai dar um diagnóstico para o curso específico do aluno. É um teste, é uma escala mais abrangente, que vai indicar as áreas, né, que esses alunos têm mais habilidades e interesses que a gente pôde observar. E daí, após essa aplicação do teste, que é de forma coletiva, a equipe já corrige e já dá o retorno para os alunos que estão aqui esperando, né. Então, eles já vêm de forma individual, a gente chama, acabou de corrigir, a gente chama, e dá esse retorno, essa orientação.